Música O Tribunal de Contas dos Municípios entregou ao TRE a lista contendo mais de 2.100 nomes em Goiás que podem ficar inelegíveis nas próximas eleições A decisão é da Justiça Eleitoral, é que as contas dos agentes públicos nos últimos 8 anos foram julgadas irregulares pelo TCM e rejeitadas pelas câmaras municipais São prefeitos, ex-prefeitos e gestores de uma forma geral São irregularidades quanto a aplicação de recursos e na apresentação de balanços e balancetes A lista completa pode ser conhecida no site do TCM www.tcm.gov.br E a lista é um indicativo de gestores que tiveram suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios E aqueles gestores que essas irregularidades forem insanáveis e em tese configurado de improbidade administrativa ou seja, irregularidades graves e que estejam na lista com certeza serão objetos de impugnação dos registros caso se apresentem como candidatos nessas eleições por parte do Ministério Público O que cabe ao Tribunal? Fazer informação ao TRE, à Justiça Eleitoral para que a Justiça Eleitoral possa, de base dessa informação, verificar se aquele gestor ele cometeu ou não alguma falha grave que pode gerar na sua inigibilidade Uma gama de informações que o Tribunal põe à disposição da Justiça Eleitoral para analisar as candidaturas, ou seja, aquele candidato é realmente inelegível Ele tem ficha suja, não é? Isso então são elementos informativos que dará sustentação aos membros do Tribunal para decidir pelo deferimento ou não da candidatura TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade